Vou chorar de raiva, mano Juru-ru-ru-ru pra vocês Oi! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Eu sou a Grai Denise E hoje a gente vai aprender a fazer esses quadros que vai no nosso vestido Meninas, eu coloquei só a foto do desenho do vestido Porque a peça tá sendo confeccionada, tá? Eu já tô chateada porque já tô com uns 4 vídeos que eu gravo pra postar no canal E quando eu vou gravando, a hora que eu vou passar pro computador, o vídeo tá corrompido Se esse vídeo aqui ficar muito... ficar corrompido Mano do céu, eu vou chorar, mas eu vou chorar demais, velho Eu tenho que dar um jeito nas duas Ou eu troco a entrada do meu celular Ou eu compro um cartão de memória decente E tento transferir direto o cartão de memória E toda vez que eu for no meu celular, eu tenho que abrir o celular e tirar tudo do que tá lá E um porrada de ver que tá encerrado também Bom, mas... Vamos ajudar mais aí? Deixa o like, se inscreve, compartilha E vamos juntos fazer crochê Vocês acham que ia me ajudar? Bom, vamos começar Esse vestido, gente, é um vestido especial Foi um pedido inscrito aqui do canal Tô super animada porque é um pedido muito fofo Foi uma pessoa que eu admiro muito Eu gosto muito dela, de verdade Ela me mandou o valor pra gente fazer, comprar as linhas Foi a Eugênia A Eugênia faz crochê também Ela é maravilhosa E esse vestido é especial Ele é inspirado numa peça Que é da... Que tá num curso aí Famoso Zerrimo aí, né? Da Domestika E a gente vai usar a peça do curso A peça do curso da Domestika Como inspiração pra fazer o nosso Tá? Fiquem de olho A gente não tá copiando o curso da Domestika A gente não vai fazer a mesma peça da Domestika É uma peça inspirada Isso não nos impede de fazer a peça da Lufa A gente tá fazendo a peça de inspiração nela Não tem problema nenhum Tá bom? Eu já pesquisei, já me informei E não vai dar problema nenhum Graças a Deus a gente não vai ter problema com relação a isso Então vamos lá Deixa o like, se inscreve e compartilha O nosso vestido Como vocês já viram no outro vídeo Que acho que já postou Não sei se eu postei Se eu não postei Eu tenho até que descobrir Se eu postei ou não Eu vou... Eu usei ele como base Pra fazer a minha... Pra fazer a minha peça Eu usei ele como modelo Como molde, né? Pra seguir o modelo E aí o que eu vou fazer Vai ser bem simples Vou fazer os quatro squares Que vão formar a base da cintura do vestido E a partir daí A gente vai pra parte Confeccionar a emenda E a padrão de ponto Os padrão de ponto já estão separados Tá tudo certo E vamos lá fazer Fechou? Eu vou começar agora Tentando fazer a peça Bem facinha Eu vou usar o fio rosa Esse aqui é o balé O fio balé Rosa da Círculo É o 685 E a gente vai começar Por esse detalhe aqui do centro São 32 pontos que vão no miolo E a gente vai fazer cada pétala dessa Tá joia? Eu fiz seis correntes Eu fiz oito correntes Nove correntinhas Oito correntinhas Que são as do espaço E a última nona Que é pra fechar Pra ficar esse patrão Com o espaço assim Trabalhar todo em ponto alto duplo Um, dois, três Quatro correntinhas Que aqui vale o meu primeiro ponto E vou colocar mais Trinta e um pontos altos duplos Aqui dentro Lembrando que a gente tá usando Um fio mais fino Já estamos com três pontos Quatro Lembrando que a gente tá usando Um fio mais fino A gente vai trabalhar com alto duplo Se você for trabalhar Com um fio mais grosso Como a Anne Bela Fashion E por aí vai Meu conselho é Faça com ponto alto normal Ou então se você for Fazer pra um tamanho menor Tô fazendo esse vestido aqui Essa peça aqui Pra o meu tamanho Eu vestido no tamanho G, tá? Dois, três, quatro, cinco Seis Sete Vou puxar aqui Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Mais um agora Trinta e dois Tá? A gente vai fechar aqui Formando Um ponto baixíssimo Formando a base inicial Do nosso trabalho Tá? Fez essa base aqui A gente vai fazer o seguinte Ó Vou subir quatro correntinhas Uma Duas Três Vá as duas vezes Um Oi mãe Pronto Eu vou fazer agora São quatro pontos Alto duplo Fechado em ponto Foro Já temos três Mais um aqui Fechamos os quatro Arrematamos todos Num só Agora a gente vai fazer Essa alça de correntinha Que vai de um pra o outro Eu sempre Coloco da seguinte forma O espaço suficiente Geralmente eu coloco Dois ou tantos pontos Que eu tenho aqui Mas eu vou conferir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Se eu coloquei dez linha Então eu coloquei oito correntinhas de separação Eu sempre coloco duas correntinhas Dois pontos a mais Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vou vir diretamente pro próximo ponto Que é esse da frente E vou fazer Metade de um Metade de dois Metade de três Metade de três Metade de quatro E arremato Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Metade de um De dois De três Três, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Próximo Próximo Metade de um De dois passos que vão ser suficientes pra gente trabalhar Como a gente tá trabalhando com alto duplo Demora um pouquinho mais pra fazer Tem que ter cuidado também com a atenção do ponto Mas a gente tá trabalhando, né? A outra coisa Se eu não tiver fazendo com alto simples Não precisa se preocupar As oito correntinhas vão ser suficientes Nem precisa aumentar Nem precisa diminuir Tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E vamos fazer a volta inteira Um Dois Três Quatro Ai, por que tu tá fazendo alto duplo pra fazer pra ti? Vai demorar mais Cara, de coração Eu queria fazer pra mim Porque eu achei tão bonito o vestido Eu queria fazer pra mim Ficou tão bonito Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então, se tem esses outros outros que eu queria fazer pra vocês Enquanto eu estiver fazendo aqui É o seguinte Quando a gente tá trabalhando peças nesse estilo A gente tem que pensar o seguinte Ah, chegou um encomendo Um pedido pra mim gravar uma videoaula pra vocês Quando a aula vem de um curso Pago Como é no caso dos cursos da doméstica Ou então a aula paga de alguma famosa Com apresentação montouro Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu tenho que ter muito cuidado Por que eu tenho que ter muito cuidado? Porque eu vou lá atrás primeiro Se eu posso fazer aquela videoaula naquele momento Se vai dar algum problema Se eu posso usar aquela mesma imagem E se dependendo de você vai dizer Não, você não pode usar a imagem Ou então você pode fazer algo parecido Mas não faz igual Então muda um padrão de pontos Muda um square Aí eu vou lá e faço No caso dos cursos da doméstica Duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito No caso da sala que está no curso da doméstica Quando eu falei pra minha amiga Ela tem cadastro lá E ela pega alguns cursos que estão na doméstica Pra fazer, né? Pra ela fazer as passas dela Aí eu perguntei pra ela Olha, eu vou me informar Eu te retorno Aí ficou uns Uns quinze dias Ela me mandou mensagem Ei Eu falei, eu me informei lá na doméstica E o que eles falaram foi o seguinte Não pode Cuidado porque tem imagem As imagens de todas elas São registradas com direito de imagem Então Não pode usar a mesma imagem Ela pode fazer com outra imagem Vou ir pra dentro da minha primeira alça De correntinha que tá aqui Uma Duas Três correntinhas O ponto baixo aqui vale a primeira E eu vou colocar dez pontos altos As três correntinhas aqui Vale o primeiro ponto alto, tá? Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vou fazer agora São duas correntinhas de separação Vou pra próxima Uma Duas Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Esse vídeo vai ficar bastante longo Porque eu quero colocar Todo o score de uma única vez No vídeo Eu não sei também se vai dar pra colocar Porque eu também tô na vontade De fazer o vídeo inteiro Colocar o vídeo da peça inteira de uma vez Só que eu não sei de que também vai ficar Porque como a parte de cima É feita com o AC A parte da série do meu vai ser Que tem leque e tudo Eu tô assuntando como é que eu vou fazer Mas eu acredito que eu vou ver Se eu consigo colocar tudo num vídeo só Tô estudando ainda também Qual que vai ser eu fazer Onde pôr certinho E dependendo de como eu for fazer Eu vou mostrar pra vocês aí Tá bom? Eu vou fazer Eu vou terminar essa carreira aqui E já volto com vocês Com a próxima Coloca sempre os dez pontos altos duplos Em cada alcinha dessa E no final No final Separando por duas correntinhas Aí no final a gente volta Com o dedo fechadinho Tá joia? Quatro Só um segundo Só um segundo que eu já volto Prontinho, gente Ó Fechei o último de dez aqui Duas correntinhas Terceiro Quarto Carrentinha de baixo pra cima A gente fecha Formando um ponto baixíssimo Certo? Vai ficar desse jeito Agora eu vou fazer Uma, duas, três, quatro Correntinhas E vou trabalhar Um ponto alto Pra cada ponto Da minha base Tá? Então serão dez pontos altos duplos Nessa volta inteirinha Tá joia? Notem que eu não estou pegando Na alcinha do ponto Do buraquinho Esse buraquinho Que fica entre um ponto e outro Estou fazendo em cima do ponto, tá? E lembra que eu trabalho Com agulha 1.25mm Que é a que é indicada Pra esse fio É a que eu me sinto Me sinto confortável Porque eu acho que o crochê Não fica muito puxado Não fica, sei lá Fica do jeito que eu gosto Tá? Mas se você quiser trabalhar Com a agulha mais grossa Com a agulha mais fina É do gosto e da vontade De cada um de vocês Tá bom? Nessa carreira aqui Depois de você fazer Os dez pontos Você precisa dar o espaço Que é esse espacinho aqui Que são Uma, duas, três, quatro Cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro Cinco correntinhas E no próximo Eu faço mais dez pontos altos Tá bom? Essa é a segunda É a segunda etapa de pontos Esse square tem várias etapas de pontos Então tem uma parte ali em cima Que tem umas pegadinhas Que dão vontade de você Ou chorar Ou brigar Mas você tem duas opções Ou você chora Ou você briga Porque de coração Tem um momento Que você fica com vontade Você não sabe se você chora Se você briga Porque na hora de você separar Ele é redondo Até um certo ponto Aí chega um momento Que ele vai ficar no quadrado No momento que ele fica quadrado É aí que o bicho pega Que o filho chora E a mãe não vê De coração É nessa hora É nessa hora que a gente Meio que em desespero Porque não consegue fazer Do jeito que a gente tá com vontade Uma, duas, três, quatro, cinco Porque é muito parecido A parte que vai ficar Com a manteia reta E a parte que vai fazer a esquina Então você tem que estar Muito atentado de fazer isso Tá bom? Vou trabalhar a minha volta agora E já volto com você Ó, fechamos a carreira aqui A gente agora vai fazer Mais uma vez a carreira Com dez pontos altos Três, quatro correntinhas Vamos manter um ponto Pra cada ponto de base Tá? E aí Aqui a gente vai sair Pra fazer um vezinho Bem grandão Nesse espaço De cinco correntinhas Que a gente fez Na carreira anterior Nesse espaço Da carreira de cinco correntinhas Da carreira anterior A gente vai conseguir A gente vai ter que abrir O espaço pra começar O novo desenho Dos laterais Que vai ficar Entre um e outro Uma, duas correntinhas Laço minha agulha Terceira correntinha Aqui, ó Que fica mais no centro Ponto alto duplo Agora a gente vai fazer Deixa eu só conferir Quantos pontos sobram Não dar errado Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Vou fazer Dez pontos Dez correntinhas, tá? Vai ficar muito Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Vou fazer com oito Que eu tô com medo De dez demais, né? Ponto alto duplo aqui, ó Ponto baixo Ai, Jesus amado Vai, meu filho Eu não gosto Quando ele faz isso Quando ele torce Desse jeito Não dá Pra prender o ponto Não prender Agora vai Duas correntinhas de saída E um ponto Pra cada ponto de base Essa é a nossa carreira Só falta uma carreira Pra gente terminar Essa sequência de pontos Aqui pra ir pra próxima Eu falei pra vocês Que ele era demorado Que esse square Era muito grande Que era demorado Eu vou cortar Eu vou pausar o vídeo Aqui agora Tá? E aí eu vou terminar A carreira E falto já já Com vocês Com a próxima carreira aí Que não é muito demorada Até mais rápido E até rapidinha Que ela vai ser a base Pra nossa próxima sequência De desenho Aqui Do nosso Próxima sequência De folhas, né? Porque esse desenho Desse square Ele é todo de folhinhas Eu vou terminar ele aqui Rapidinho E já volto com vocês Pra gente continuar Fechou? Aguenta a mão Fechamos a carreira Certo? Ó, ficou assim Meu Deus É a terceira vez Que eu vou gravar Esse que dá Não liga esse sonho O último O último Aí acho que poucos gatos Começam a mear De novo Espera aí Para Essa carreira Agora a gente vai trabalhar Ponto folha Tá? Vou fazer Uma Duas Três Vou fazer as quatro correntinhas Vou laçar E vou prender Metade do primeiro Do segundo Peraí São o segundo, gente Terceiro Quarto Oi Quarto Quinto Ó, bebê Sexto Sétimo Oitavo E o nono Todo um só Caramba É muito ponto É muito ponto Essa correntinha Que a gente fez Só serve para arrematar A gente não conta ela Agora a gente vai fazer Eu estou sempre Eu estou sempre contando Para não ter pedido eu errar Tá? Em escolas assim Eu conto a quantidade de pontos Um, dois, três, quatro Vou fazer quatro correntinhas De saída Vou laçar Minha duas Olha, duas vezes aqui E agora a gente vai Para fazer O nosso leque de saída Que é essa parte aqui São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze São doze pontos altos duplos aqui dentro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, sete, oito, nove, dez, Doze 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 Uma, duas, três, quatro correntinhas E agora a gente vai fazer novamente Fechei esse aqui em ponto folho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dois 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 Para todos os pontos na linha Na agulha, certo? Vou puxar a minha linha por dentro de todo mundo Arremata Arremata, faz uma correntinha Mais uma, duas, três, quatro Aqui dentro você coloca doze pontos altos duplos, tá bom? E você vai fazer isso aqui por toda a sua carreira Fechou a carreira A gente já veio com a próxima, tá? Ai, Aglê, minhas quatro correntinhas foi pouca Posso colocar cinco? Pode Essa correntinha que você coloca aqui Ela vai depender de alguns fatores Da espessura do fio que você está usando Se o teu ponto é mais apertado ou mais folgado Por aí vai, tá joia? Eu vou terminar minha carreira e já volto com vocês com a próxima Nesse certo momento a gente está nem na metade, ó A gente é nesse ponto aqui, ó Ainda falta tudo isso para fazer É uma escolha um pouco grande Porém vai ficar super bonita na frente do nosso vestido Eu já fiz os cálculos ali, umas provas E ficou super maravilhoso Eu vou trabalhar aqui o restante da carreira E volto já já com vocês aí para a gente terminar, tá bom? Aguenta a mão dois segundinhos Estou de volta já já Aqui Vamos fazer quatro correntinhas para sair Uma, duas, três, quatro A gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora a gente vai para a próxima etapa do ponto Como eu já fui fazer esclare seis vezes Então a gente errei seis vezes ele Estou fazendo acompanhando Porque é um esclarezinho um pouquinho enjoado de fazer, né? Vou fazer ponto baixíssimo em cada correntinha de base Até chegar em cima do bloco de ponto alto que eu fiz, tá? Olha Ô, mano, vai se aquietar, poxa Para aí Agora eu vou chegar no primeiro ponto aqui Vou fazer uma, duas, três, quatro Uma, duas correntinhas de separação aqui Vou pular um ponto de base Ponto da frente e ponto alto Uma, duas correntinhas Pula um ponto, ponto da frente e ponto alto Uma, duas correntinhas Aguenta a mão um segundo, gente Só um segundo, peraí Pula um ponto Vamos fazer mais uma agora Pula um ponto, ponto da frente e ponto alto Duas correntinhas Pula um ponto, ponto da frente É só um ponto aqui Pula, gente Um, dois, três Quinto ponto Quinto ponto Quinto ponto eu vou prender aqui Ou prendo nesse ou vou prendendo da pontinha Eu prefiro prendendo essa pontinha aqui que fica mais fácil Vai ficar um grandalhão, fica Não tem problema nenhum Vou fazer um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove, dez E repito o processo São dez correntinhas de separação Uma Um ponto, duas Ficam cinco casinhas, tá? Três Quatro Cinco São seis pontos altos, tá? Seis Dez correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Rápido a frente E assim você trabalha toda a sua sequência e toda a sua volta Terminando essa volta aqui a gente já vai pra agora Essa carreira, a carreira de base Pra o nosso terceiro parão de pontos que vai no nosso square Que é esse parão de pontos aqui, ó, tá vendo? Olha onde ele tem essas polinhas Vai fazer isso aqui É onde a gente vai separar O que a gente não vai separar aqui ainda O que vai ser espaço e o que vai ser esquina Porque na próxima a gente leva mais umas duas ou três carreirinhas Pra gente começar a fazer isso, tá bom? É, a gente tá nessa carreira aqui Aí vai essa carreira Que é a carreira que você vai É... Separar entre aspas Porque a esquina mesmo é só ali na frente, tá bom? Eu acredito que dê pra fazer tudo num vídeo só Vou tentar Se não der, eu vou dividir em parte 1 e parte 2 E aí a parte 2 vai ser terminando o square e fazendo a montagem Fechou? Eu sei que eu tô atrasando um pouco os vídeos Eu queria fazer esse vídeo um vídeo inteiro Só que, infelizmente, nem sempre as coisas saem como a gente planeja Então a gente vai fazendo conforme o possível Tá joia? Vamos lá Vou terminar essa carreira de alta com vocês Se eu não voltar ainda nesse vídeo Porque eu tô gravando em pedacinho, pedacinho, pedacinho Se eu não voltar nesse mesmo vídeo ainda Então, valeu pela companhia, gente Desculpa aí alguma coisa, tá? Eu tô tentando lembrando Pelo menos a cada 2 vídeos fazer isso Agradecer E talvez eu tenha que gravar depois intro pra cada parte de vídeo Porque eu tô gravando tudo de uma vez, gente Eu tô gravando o vídeo inteiro Todo o processo de confecção Pra poder postar o vídeo inteiro de uma vez pra vocês Só que eu tô com medo Porque meu telefone não tá dando uns B.O.I. na hora que eu vou fazer Transferir o arquivo do telefone Do telefone aqui pro computador Pra poder fazer edição Tá dando uns probleminhas que não tem direto Muitos vídeos eu tô subindo direto do celular E eu não sei como é que vai ficar Eu sei que vai chegar o momento em que o meu Que o YouTube não vai mais funcionar esse telefone Porque já tá muito antigo E eu não sei como é que eu vou fazer Então eu vou tentar aqui ao máximo Fazer a transferência Vou ver se eu consigo Usar o cabo melhorzinho Ver se eu acho um cabo um pouco mais firme do telefone Pra poder fazer a transferência Mas é o que vai dar tudo certo, fechou? Deixa eu terminar a carreira que já volto já aí Ou então volto no próximo vídeo Deixa eu olhar novamente Se não tô fazendo a carreira certa ou não É muito chato quando você tem que desmanchar a carreira, viu gente? É... Quatro pontos Vamos mais Bom, já que eu tô aqui, ó Fechei com as dez Aqui eu vou fazer um ponto baixo Uma, duas, três E vou colocar mais três pontos altos duplos aqui dentro dessa casinha, tá? Eita, mulherzinha, para de ser enjoada aí Eu vou fazer uma, duas, três E três a quatro correntinhas Vai depender da mesma coisa que eu falei pra vocês É três correntinhas, é quatro correntinhas Depende da espessura do fio Se o teu crochê é mais apertado ou mais folgado E tudo isso importa, não faz a diferença, tá? Coloquei três Achei que três tá esticando Aumenta pra quatro Não tá esticando? Mantenha as três, tá bom? Um, dois, três Novamente a próxima Metade de um Dois Três Quatro Uma, duas, três Eu tô achando que talvez eu tenha que fazer com quatro Porque eu não lembro mais se eu coloquei quatro correntinhas em separação Se foi três na outra que eu tava fazendo Gente, que calor infernal Aí agora uma, duas, três Novamente na última Aí agora eu vou fazer o seguinte Na saída aqui eu vou fazer São aproximadamente Opa, tá de cima É uma, duas, três São quatro correntinhas de saída Uma, duas, três, quatro Quatro Laço duas vezes Um, dois, três, quatro Quinta correntinha Ponto alto duplo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ponto alto duplo, mesmo ponto de base Uma, duas, três, quatro Próxima alcinha é essa A gente repete Metade de um Dois Três Quatro Fecha todo mundo junto Uma, duas, três E vai pra frente, tá? Metade de um Dois Três Quatro Aí você vai fazer o que eu falei Verifica se três ou se quatro vai dar certo Se vai ou se não vai E aí você continua Um, dois, três Vai no próximo Aí você vai trabalhar isso aqui por toda a sua carreira Tá bom? Esse square fica bem graúdo Um, dois, três Esse aqui é o último dos squares que eu tô Tá faltando fazer O restante já vai ser só parão de pontos Eu tô com três parões de pontos de cabeça aí pra fazer pra parte de cima e pra parte de baixo do vestido Que eu tô na dúvida se eu faço todo e lá se eu pego Ah, não faz isso comigo não, por favor Sim, faz isso não, filho, faz não, faz não Vou pegar Um, dois, três E eu tô na dúvida entre três parões de pontos que eu vou usar pra fazer a parte de cima Se eu faço com um lacê e um outro detalhe de coraçõezinhos Naquele lacê que é feito com leque Ou se eu faço com vezinho Porque os vezinhos também tem Vão ficar super interessantes na peça Uma, duas, três, quatro Quinta correntinha aqui a gente encontra o centro Ponto alto duplo Faz o vezinho com seis correntinhas Três, quatro, cinco, seis Mesma base você fecha Uma, duas, três, quatro Vai pra da frente Aí você trabalha do mesmo jeito até o final da carreira Opa Tá Próxima carreira a gente vai diminuir E já vai nascer aqui o que vai ser mais pra frente Ou a separação O que vai ficar redondo O que fica de skin e o que não fica O que eu falei pra vocês com relação a tensão do ponto A quantidade de correntinhas Se aqui você coloca dez Se aqui você colocar três É justamente pra que ela não fique puxando Essas pontinhas não fiquem levantando Eu reviso esses quadros seis vezes Até chegar nessa quantidade de correntinhas Pra trabalhar com esse fio mais fino Pra trabalhar com o fio mais grosso Pode ser que leve menos ou leve mais Aí depende do ponto mais apertado ou mais afogado Se a agulha que tá usando é mais fina ou mais grossa De uma série de coisinhas que você precisa Pra botar na balança na hora de fazer Se esse vídeo estiver no final do vídeo Obrigado de coração a todo mundo Se ele estiver no começo Seja muito bem-vindo Fica com a gente Deixa o like Se inscreva e compartilha Eu tô gravando tudo de uma vez só Pra poder fazer o vídeo Um vídeo completo aí E postar de uma vez Eu não quero tentar postar o vídeo todo de uma vez Eu não sei se eu vou conseguir Mas tô fazendo ao máximo Pra sair o vídeo inteiro de uma vez só Tá jóia? Eu sei que talvez fique um vídeo de duas horas Uma hora e lá vai patada Talvez fique Mas eu vou tentar ao máximo Produzir um vídeo completo pra vocês Não seja o vídeo todo Mas eu vou fazer o possível Tá bom? Então vamos lá Vou terminar a carreira e volto com vocês Oi meninas Tudo bom? Gente Para no vídeo aqui nesse ponto Porque simplesmente Oi meu amor O que foi? Não é por causa do meu gato e minha não gente É porque assim Eu tô editando o vídeo Agora né Tô aqui eu editando esse vídeo Que vocês estão vendo aí do vestido rosa E mano Deu ruim É... Vocês sabem que meu telefone passou uma temporada aí Que ele tava com um problema Eu acho que daqui Eu falei Eu falei em algumas partes do vídeo Eu tava tendo problema com O cabo USB né O cabo USB A entrada USB do telefone Pra passar pro computador E o que aconteceu gente Foi que assim Várias partes do vídeo que eu tinha gravado Ficaram corrompidas Eu não tenho exatamente certeza ainda De que partes são essas que estão corrompidas Se foi só a parte do Square Se foi parte de montagem É... Parte de confecção de vários pontos Eu fiz o participando todo com o Vzinho Vou ter que refazer A sorte é que tava faltando só fechar em cima do ombro Vou ter que desmanchar e fazer novamente a gravação Pra manchar pra vocês Eu tenho que ver quais são as partes que estão corrompidas ainda Passei tudo pro computador aí Deu mais de... Deu uns oito gigas de vídeo pra passar Parti pra edição Quando eu sentei eu digo Vou editar e postar o vídeo de duas vezes É... Porque pelos meus cálculos assim Quando eu fiz uma duração de tempo Vídeo pedacinho por pedacinho Deu aproximadamente aí umas duas horas e meia de vídeo mais ou menos né Então seria equivalente ao que fosse o tamanho de uma live né Aí eu fiquei naquela Senhor eu sei que tu tá me vendo e que vai dar certo Mas aí quando eu... No celular o vídeo abre O vídeo roda normal Tá lá bonitinho Quando eu passo do celular pro computador Que eu vou pra edição Aí daqui o vídeo tá com erro Aí é nessa hora do erro que dá o problema todo Que eu não consigo editar o vídeo Então eu... Essas partes até aqui Não teve problema nenhum de edição Não teve problema nenhum de gravação Todo o arquivo foi passado E... Eu lembro que na época eu tava gravando vídeo curto Meus vídeos tinham todos menos de 10 minutos Ou até no máximo 15 minutos né O que ficou o vídeo maior no canal Com mais de 15 minutos lá A meta de outubro Foi exatamente vídeo de... Vídeos que eu subi direto pelo celular Hoje o YouTube não tá mais pegando Eu lembro que eu acho que eu falei isso Em algumas partes de vídeo eu falei isso Que o YouTube em algum momento ia deixar de funcionar no meu telefone Porque ele é muito... Nesse telefone porque ele é muito antigo E aí galera O que aconteceu? O projeto que a gente tá fazendo agora no momento Que é o vestido branco Que é aquele vestido branco Que aí eu tô fazendo cor de rosa Que ele é mais grossa Eu tô dando... Deu uma pausinha nele Porque eu tô terminando esse aqui Eu vou partir pra edição desse daqui Pra subir logo ele E aí me deu vontade de chorar Porque eu queria qualquer vestido justamente ali Dia 23 saiu o vídeo desse projeto aqui Dia 24 ali Aí saiu o projeto desse vestido aqui E aí deu vontade de chorar Eu queria só fazer edição e postar Já deixar programadinho lá Que ia ser minhas férias Provavelmente ia ser minhas férias Só vai ser dia 25 Dia 24 Dia 25 Que eu olhei lá Se eu conseguir folgar o dia 25 inteiro, né? Ou dia 24 inteiro, né? Ou se eu conseguir folgar talvez o dia 1º de janeiro Talvez o trabalho tá dia 30 Porque eu preciso terminar esse aqui E terminar o outro projeto Tô com as encomendas aí Não vou reclamar Não vou reclamar Só tô falando pra vocês o que que tá acontecendo Então o perrengue maior foi porque justamente isso Deu corrompido o arquivo E aí deu ruim Mas deu ruim de coração O gatinho que vocês vão ver várias vezes Minha durante o vídeo foi o Piquê O meu gato Que eu mostrei pra vocês Ele em live Ele tinha um probleminha de saúde Oi amor Esse aqui é o netinho É o Lico Neto Lico Neto Lico Neto Esse aqui é esse mocho Que chismou que gosta de mamãe Quer ficar perto de mamãe Mas mamãe tem que trabalhar Meu nego lindo Meu nego lindo Meu petito rico Minha cheirosa Minha cheirosa Minha cheirosa de mamãe Fica aqui E aí gente O Piquê ele acabou falecendo Ele tinha uma... Como é que eu vou falar? Ele tinha crise de convulsão Na época eu procurei veterinário Expliquei pra ele Só como ele é muito pequenininho A dose da medicação É muito difícil de fazer o controle E a gente vai ter que lidar com isso aí De forma psicológica Entrei ao máximo Mas o Piquê acabou falecendo com o tempo E agora Quem tá me amando muito agora no final dos vídeos É esse moço aqui Que esse moço não quer sair do colo Não quer sair do braço Não quer sair de perto de mamãe Um segundo esse menino lindo Bom E foi isso que aconteceu Eu vou tentar ao máximo Postar os vídeos pra vocês aqui Vou continuar editando aí É o passo que eu fui editando Vou tentar dividir um vídeo de 10 em 10 minutos De 15 em 20 minutos E eu vou ver Vou primeiro fazer a avaliação geral Do que é que aconteceu Mas eu vou postar tudo pra vocês aí Eu tô postando esse vídeo hoje Porque já tava pronto Eu tive que resolver um nosso assunto Foi um dia bem complicado hoje Mas eu resolvi postar esse vídeo aqui Porque ainda tem tempo Acelerar os outros Oi amor É pra prestar atenção aí gente Bom E era isso aí gente Obrigada de coração a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Vocês vão ver vídeos aí De dias que eu vou estar falando mais alto Que eu tô falando mais baixo Mais um pouco melhor Mais um pouco pior Tem algumas coisas também Que eu gravei com a câmera Oi Que é Que apareceu no vídeo Não pode ficar assim Aparecendo no vídeo Esse aqui vai ser Esse aqui vai ser youtuber Bom E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Tem algumas que estão gravadas Na câmera também Que eu vou passar pro computador ainda Pra ver Que nível tá A qualidade Como é que tá tudo lá E eu posto pra vocês Tá bom? Quer falar alguma coisa moço? Quer o que? Diga Diz pro pessoal Hum? Olha pra câmera Tem que olhar pra câmera Olha pra câmera Olha pra cá Falou oi Oi amor É isso aí gente Valeu até o próximo vídeo Fica quietinho Pra mãe desligar a câmera Pera aí Tchau Tchau